Nesse seu curso, assim, vai ter em algum momento que o senhor vai mostrar na prática algum júri, vai falar como foi as suas experiências lá, tem alguma coisa no curso sobre isso? É, muito interessante, Daniel, doutor Daniel, né, essa sua colocação, porque no curso nós separamos a última fase para o estudo de casos, casos que eu atuei. É interessante que nós vamos dar uma, um ênfase para a reportagem da época. Olha, né, o que a mídia colocou, qual foi o resultado, qual foi a atuação do promotor, e aí que é a grande novidade, eu faço uma atuação também como defensor, né, sem divulgar alguns resultados, é muito bacana, vale a pena. Doutor Lelis, além da promotoria, da polícia, do exército, eu lembro, assim, que o senhor já chegou a dar aula também, é isso? Na verdade, eu lecionei por mais de dez anos. Nos dois primeiros anos dessa experiência, a cátedra foi como titular da cadeira de direito constitucional. Em seguida, eu fui direcionado para a matéria que eu mais gosto, processo penal. Isso me deu uma satisfação pessoal imensa, porque hoje, como promotor principalmente, encontrei advogados, juízes, delegados de polícias, promotores que foram meus alunos. Isso não há preço que pague. E agora, nessa nova vida, nesse novo projeto, eu pretendo também expandir o meu conhecimento, essa minha possibilidade de lecionar para o Brasil inteiro. Eu tenho dito isso com bastante ênfase, que eu sou apaixonado pelo Tribunal do Júri. Fico muito chateado quando vejo um advogado questionar, criticar, alguns juízes que não gostam, achando que é obsoleto a instituição. Pelo contrário. Eu falo sempre meus jurados, desculpe falar esse termo, meus jurados, porque seria interessante que o jurado, o homem do povo, pudesse julgar também um político criminoso, corrupto. Enfim, eu entendo que aquelas condições impostas ou determinadas pelo texto constitucional são mínimas. Isso não impede que o legislador infraconstitucional aumente o rol do Tribunal do Júri. Portanto, essa possibilidade, levando em conta minhas experiências como professor, vai ser formidável dar sequência a essa atividade. Obrigada. Obrigada.